E o exercício de hoje vai ser uma conexão com a sua prosperidade, com aquilo que você deseja atrair, desenvolver aí para o seu campo próspero, seja no pessoal, no profissional, no financeiro, aquilo que você quer aí entrar em contato na sua vida. O que você vai precisar? De uma folha em branco e de um envelope vermelho. Ah, ela, mas eu não tenho um envelope vermelho. Não tem problema. Faz o exercício, você vai utilizar a folha branca, faz o exercício na folha branca, coloca a folha lá onde eu vou falar e assim que puder amanhã ou depois da manhã, compra o envelope vermelho, coloca essa folha dentro do envelope e mantém ele lá, tá? É muito importante o envelope vermelho. Então, o que você vai fazer? Mais uma vez, você vai achar um cantinho, vai tirar um tempo para você e você vai escrever na sua folha branca aqui o que você está querendo atrair ou desenvolver para a sua vida. Talvez seja encontrar um emprego, desenvolver uma nova oportunidade de negócio, desenvolver projetos, atrair mais clientes, fazer o seu negócio andar ou ter mais prosperidade na sua vida pessoal, na sua vida ali emocional. Enfim, você vai pegar essa folha e você vai escrever o que você está querendo desenvolver no momento. Mas, tem um detalhe. Escolha uma coisa que você vai colocar foco nisso. Não adianta você querer colocar isso, aquele, aquele outro, listar um monte de coisas. Você perde o foco, você dispersa muita energia. Então, escolha uma coisa. Vamos supor que seja dentro do seu negócio, dentro do seu trabalho. Você pode até ali listar coisas que você quer desenvolver dentro desse negócio, mas vai ser uma coisa só, né? Vai ser um objetivo só. Então, escreva, né? Você pode escrever com detalhes ali. E escreva também, assim, faça um planejamento nessa folha de, num prazo de até três meses. Então, não jogue isso lá pra frente. Ah, porque eu quero me conectar com o trabalho dos meus sonhos, assim, assim, assado e que eu fique muito rica, né? Sabe aquela coisa, assim, que é uma coisa, assim, muito extensa, muito a longo prazo? Não. Foco. Um passo de cada vez. Por mais que você queira estar lá na frente, já, né? No topo da montanha. Só que você precisa construir. Você precisa um passo atrás do outro pra ir escalando, pra ir subindo. Então, vamos começar pelo começo. Vamos começar pelo primeiro passo que você quer dar agora. Qual é o seu objetivo agora a curto prazo? Há três meses. Então, você vai, até três meses, né? Você vai escrever nessa folha, você vai dobrar essa folha bonitinha. E aí, você vai colocar ela dentro de um envelope. Pode ser um envelope, assim, pequenininho. Pode ser ele um pouquinho, né? Aquele maiorzinho. Mas tem que ser um envelope vermelho. Por quê? O envelope vermelho, né? A cor vermelha, ele ajuda nesse processo de energização. Então, aquilo que você escreveu e você colocou, intencionou e colocou dentro desse envelope vermelho, o envelope vermelho é uma forma da gente estar potencializando, protegendo e potencializando aquilo que a gente colocou dentro dele. Então, é um ritual aí energético muito poderoso que vem, essa conexão é uma conexão oriental que vem da técnica do Feng Shui. Então, é uma forma muito interessante de estar potencializando. E aonde que você vai colocar esse envelope? Então, você tirou o teu tempo, você se colocou ali presente, você tirou da sua cabeça aquilo que você quer estar se conectando aí num prazo de três meses. guardou no envelope, você não vai ficar abrindo esse envelope o tempo todo e olhando, você não vai fazer isso. Você vai colocar esse envelope na área de prosperidade do seu ambiente. E você vai, dentro dessa área de prosperidade, colocar ele em uma altura mais alta. Isso também é interessante. Então, vamos supor que a área de prosperidade do seu ambiente encaixe lá na sua sala. Então, o que você tem ali na sua sala? Ah, eu tenho um sofá, eu tenho uma estante, eu tenho umas prateleiras, né? Aonde que eu posso estar colocando isso aqui? Ah, na altura mais alta. Então, lá na estante ou lá em cima, né? Na prateleira. Você vai posicionar nessa altura mais alta, porque a altura mais alta do ambiente, as alturas mais altas, elas exercem um poder energético sobre nós muito interessante. Tudo que a gente coloca numa altura mais alta, a gente está colocando na nossa área de missão de vida. Então, você está intencionando isso para a tua missão de vida. Então, mais uma vez, potencializa mais ainda a energia. Caso você não saiba aonde que fica a área de prosperidade do seu ambiente, eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo dessa aula, o link de um vídeo aonde eu ensino como aplicar o Baguá do Feng Shui na planta baixa do seu ambiente, para você estar identificando as nove principais áreas da vida, né? Desse ambiente, incluindo a área de prosperidade. Então, você vai identificar onde que fica a área de prosperidade, é lá que você vai guardar esse envelope num cantinho estratégico, lá numa altura mais alta. Feito? Então, conexões, projeções aí para até três meses. Depois, eu quero saber aí desses resultados. Estar aí me contando, né? O que que rolou aí, como que foi o desenvolvimento e a conexão com isso que você projetou para a sua prosperidade. Está precisando destravar a sua vida, que parece que está tudo emaranhado, parece que está tudo estagnado, você não vê possibilidades, você não vê novas oportunidades, parece que as coisas não chegam para você. Você não consegue atrair o que você deseja, você não consegue fazer com que as suas finanças andem, o trabalho parece que está pesado, os relacionamentos também ficam pesados, parece que tudo entra num emaranhado energético. Se você sente que a tua vida está assim e você quer destravar essa energia, eu te convido a participar do Projeto Fluir. Um desafio de 21 dias para você destravar energias da sua vida que estão te impedindo, que estão prendendo a sua vida de fluir com mais harmonia e com prosperidade. De uma forma fácil, de uma forma leve. O Projeto Fluir é um desafio de 21 dias que você vai fazer aí para destravar todo esse emaranhado energético e para ver a fluidez aí passando na sua vida. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar o Projeto Fluir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo,